Música Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8 Rockman Cup 2014 Confronto entre Austrália e Polônia Segundo o SEF Servindo Agnieszka Radvanska Serviço bem aberto Erro de Stojor na devolução 15 a 0 Que deixada de Stojor impressionante É muito habilidosa essa menina Música Claro, profissional desde 1999 14, vai pra 15 anos de circuito Samantha Stojor que tem 29 anos Ela começou, não profissionaliza uns 14 Impressionante Erro na devolução De Rádio Vanska Que beleza, hein? Que cortada, hein cidadão? 15 e 30 Estamos no aguardo aí do retorno das imagens Mil desculpas Problema aqui na TV8 Bom, voltamos já Já que não temos o retorno das imagens Voltamos daqui a pouco Vamos lá Estamos de volta aqui pela TV8 Estamos aí com problemas nas imagens Tá uma festa Acho que vou ter que deixar a transmissão Porque olha só Fica difícil assim, né? A Radvanska teve seu saque quebrado a pouco E Stojor lidera por um a zero terceiro set Um lobby de Radvanska 15 iguais Vão ter que parar E vão ter que voltar com outro link Mil desculpas por isso Aí uma repetição Do atendimento que ela teve Há pouco Aliás, no segundo set de partida Bom, voltamos lá Já em melhores condições Aqui pela TV Muito bem, estamos de volta Aqui pela TV8 Depois de enfrentarmos problemas Aqui na conexão com Os links Para a transmissão Da partida entre Agnieszka e Vansky e Sam Stojor Aí vocês viram A conclusão do terceiro game Do terceiro set Com a Agnieszka e a Radvanska Conseguindo a bola vencedora Para liderar Esta última parcial Por dois a um A Stojor quebrou o serviço De Radvanska no primeiro game A polonesa deu o troco E quebrou de volta E agora manteve Com certa facilidade De zero A Radvanska A Radvanska manteve o serviço E lidera por dois a um Neste terceiro e último set de partido O primeiro set vencido Pela Samanta Stojor Por seis a três O segundo Seis a quatro Para a Radvanska No terceiro Agora lidera provisoriamente A tenista polonesa Por dois a um Anteriormente O tenista australiano Bernard Tomet Venceu Gregor Panfield Da Polônia 6-1 e 6-4 No momento A Austrália Lidera este confronto Por um a zero Válido pelo grupo A Da Hopman Cup 2014 56 minutos de partida Foi o tempo Do segundo set Neste momento Chegamos a duas horas De partida Servindo Samanta Stojor Da Austrália I hope Venceu I Estrania Bela A A Bela A Bela A Bela Que belo ataque de estojo Ela é agora deixada Realmente é a especialidade dela Impressionante Sam Stojo Eu não me recordo dela ter errado Algum drop shot A não ser que na saída da transmissão Devido aos nossos problemas técnicos Inclusive precisamos Aqui Reiniciar o nosso computador Agora não temos problemas com travamento Ainda bem Tivemos que reiniciar os computadores para isso Mas a Stojo Sempre realizou deixadas Impressionantes Saí com o serviço Bom saque Fechado de Stojo Serviço a 163 km horários 30 a 0 Quarto game Terceiro set Deixada de novo? Não Bola de slice profunda Agora vem A Divanska No contrapé Grande jogada Surpreendendo A Stojo A Stojo E acabou jogando para fora Sendo levada ao erro 30 a 15 Anteriormente Anteriormente este confronto Austrália e Polônia O Canadá Venceu a Itália por 3 a 0 E aguarda O desenrolar deste confronto Entre Polônia e Austrália É claro que o Canadá Está na torcida da Austrália Para jogar a final Da Ropankan Grande bola de Stojo Na paralela de backhand Para fazer 40 a 15 Pela bola winner De novo para você Em outro ângulo Esta a passada De backhand Bem realizada Por Stojo 40 a 15 Game point Excelente serviço De Stojo Ace para A tenista australiana 2 a 2 Neste terceiro set A Stojo Não se conforma Com o erro cometido Na devolução De segundo serviço Jogou para fora A australiana 15 a 0 Boa bola angolada De Radivanska Eu tive a impressão Que a bola tinha Tocado a linha Se a Radivanska Pedir a revisão Não estará errada Não, ela não pediu A revisão Então Talvez ela tenha Reclamado Que poderia ter Jogado na paralela Pelo menos Foi o gesto O gesto dela Deu entender isso 15 iguais Swing E volley Tenta o lobby Defensivo Stojo Mas a bola Mas a bola vai Para fora 30 a 15 Muito corajosa Radivanska Jogando na garra E na marra Essa partida Já que ela está Passando por problemas De dores No ombro direito Ela está persistindo Conseguiu arrancar O segundo set Na força Mais quase uma hora De partida No segundo set E ainda está Na batalha Bola profunda De Stojo Grande bola De Stojo Na paralela Mais uma bola Vencedora Da australiana 40 Perdão 30 iguais E a contagem atual Está no forehand Bola vencedora E a comemoração Da bela e simpática Sam Stojo 30 iguais Segundo serviço Sobe a rede Radivanska Praticamente Num bate pronto Tentou o voleio Bola na mão De Stojo Que bateu mal Na bola Calma Russo Aconteceu Tentativa da passada Madeirada No golpe De Stojo Praticamente Avançou muito Para cima da bola Quando tentou Fazer a paralela E acabou cometendo O erro 40 a 30 Game point Segundo serviço Erro de Stojo Na devolução De forehand Bola fora Game Para Gnieszka Radivanska Que lidera Agora por 3 a 2 Neste terceiro E último Sete de partida Voltamos já Aqui pela TV 8 Rockman Cup 2014 Estamos de volta Aqui pela TV 8 Com atualização 80% É o aproveitamento De primeiro serviço De Advançka 52% Para Stojo Erros não forçados No forehand 33% Stojo De Radivanska Não percebi Parecia 12% Pelo menos A diferença Muito grande Nos erros Não forçados De forehand É muito errática A Stojo Ela tem bem mais Bolas vencedoras Do que a Radivanska Mas Em erros não forçados Só para compensar Bem mais Porque ela risca mais Mas começa mal O game de serviço Erro não forçado No caso aqui Uma dupla falta Caso não esteja Com a contabilidade Errada Exatamente Aqui está confirmando A TV australiana Terceira dupla falta Da Stojo Nenhuma De Radivanska 015 Sexto game Terceiro set A Stojo Cometeu duas duplas Soltas No primeiro set Nenhuma No segundo E agora Mais uma Bola fora De Stojo Arriscou tudo No golpe de backhand A bola saiu por muito pouco Na lateral da quadra Da polonesa Bola fora 030 A Stojo Que começou Bem o jogo Quebrando o serviço De Radivanska Mas na sequência Cedeu a quebra E agora está em Maus Lençóis Com o serviço Neste momento 030 Segundo saque Bom serviço De Stojo E comete o erro Não forçado Na sequência Bola na paralela Pegou com atraso Bola fora 040 Triplo Breakpoint Para Agnieszka Radivanska Na bronca Australiana Erros não forçados 50 de Stojo 23 de Radivanska Agora eu precisaria Também dos breakpoints Porque eu estou Totalmente desatualizado Aqui 4 quebras De serviço Para cada jogadora Só precisaria saber Com relação A quantidade De Oportunidades De quebra Segundo serviço Para Stojo Dentro a bola Depois tentou Contra-ataque Radivanska Melhor Na paralela Grande bola Tentou a passada Stojo Jogou para fora Game para Agnieszka Radivanska Que quebra O serviço De Stojo Mais uma vez Neste terceiro set Para liderar Agora por 4 jogos A 2 Novas imagens Aliás Sei não Mas são imagens Repetidas Porque aparece A linda Luira Australiana Com o seu canguru De estimação A galera Pescando A galera Indo para a praia Que bonito Aí vem o trailer Que lindo Imagens turísticas Realmente de muita Qualidade E beleza Da Austrália Ocidental Uma bela promoção Do canal 7 Da Austrália Copa Hopman 2014 Aqui pela TV 8 Bola fora De Stojo Eu tive a impressão Que teria tocado A linha Mas Como o fiscal De linha Estava a postos E a Stojo Não se queixou Então Bola fora 15 a 0 Para A bela princesa De Krakow Grande ataque De Radvanska Parece que ela Não está mais Se incomodando Com o ombro Parece que está Tudo bem com ela Partiu por ataque Provocando mais uma vez O reforçado De Stojo 30 a 0 Opa Marcou com atraso Marcou com atraso O juiz de linha Com certo atraso O Kiltavong Deu bola boa Portanto reverteu A marcação Do fiscal de linha E a Radvanska Pediu o challenge Vamos ver E se deu mal Foi bola a bola Bota o Kwananinha Volta o ponto Portanto Volta o ponto Dois Dois challenges Ainda tem A sua exposição A Radvanska Volta o primeiro serviço Em 30 a 0 Papau que o Russo Agora é você Bom ataque de Stojo Bola muito profunda Com potência Provocando erro forçado De Radvanska 30 a 15 Está o replay Para você Olha só No detalhe Onde a bola Foi parar A bola não foi Tão profunda Mas dificultou Um bocado A iniciativa Da polonesa 30 a 15 Estou Estoujur Busca a reação E olha só A pressão Que ela está fazendo Bela bola Na paralela Esta última Não foi tão profunda Mas foi bem colocada Provocando Deslocamento Brusco Da polonesa 30 iguais 2 horas e 14 De partida Está sacando Com mais confiança Agora A Radvanska Mas toma A passada Toma a passada De Stojo Que chega Ao breakpoint Passada de backhand Aí está o replay Para você Serviço bem fechado E aí A passada De backhand E a sua Conmemoração Breakpoint Para Sam Stojo E ace E ace De Radvanska Para os risos Do russo 158 Km Horários O último Serviço Da Bela polonesa Para salvar O breakpoint Boa devolução De Stojo Muito profundo Bola angulada Agora na paralela Que bola Só não sei O que foi Boa ou não Foi fora Deu fora Deu fora O fiscal de linha E a Stojo Vai pedir a revisão Provavelmente Ou não Sim Pediu a revisão Eu tive a impressão Que teria sido Boa Ou em cima da linha Ah não Ah não Ah não Bueno Ah não Que lástima Foi fora a bola Vantagem Para Radvanska Radvanska Calma galera Game point Ataque de Radvanska Que não se conforma Que não se conforma Eu até achei Que tivesse tocado A linha Mas não Bola fora Radvanska Não gostou Da última devolução dela Pegou Praticamente Bate pronto Na bola Não foi bem Não A polonesa Iguais Segundo serviço A bola saiu Correta Correta Arbitragem Golpe de Slice Ameaçou Subir a rede Mas só Ameaçou Para ver O que Acontecia Estou Jor joga Na rede A última devolução E fica Muito irritado Que chance Perdida Porque ela Estava bem No ponto Aí ela Partiu Para o ataque Acabou cometendo O erro Não forçado Vantagem Mais uma vez Para Agneska Radvanska E Segundo Serviço Pegador de bola Se enrolou Ali Com a bola Olé Bola na linha Está valendo Tudo Vem Stoujuri Lá se foi A bola Lá se foi A bola Game Para Agneska Radvanska Que faz 5 a 2 Neste Último set Está um game Da vitória A guerreira Princesa Da Cracóvia Aí está ela Aí está a batalhadora Sam Stoujuri Que tem cometido Uma série Interminável De erros Não forçados A bola Na linha Na devolução Da Radvanska E a Elcio Subiu A rede Madeirada Assim foi A bola 5 a 2 Para a Radvanska Neste terceiro set 1 a 1 Em set Voltamos Dentro de instantes Com Stoujuri Servindo para salvar A partida E aí E aí Estamos de volta Aqui pela TV 8 Temos aqui Sam Stoujuri Servindo para salvar A partida Pela primeira vez Aí está a deixada A vencedora De backhand Stoujuri Esteve impecável Neste quesito 15 a 0 No replay Saque bem aberto No detalhe Para você E aí a deixada De slice Oitavo game Neste Terceiro set De partida Ace De Stoujuri 30 a 0 163 km Caso minha Conta não esteja Equivocada Sexto Ace De Stoujuri 3 de Radvanska 30 a 0 Pou lá na linha De Radvanska Pegou assim Meia que sem jeito A polonesa Na paralela Ela jogou para fora Arriscou tudo Na devolução De forehand Jogou para fora 40 a 0 Game point Angulo demais Na devolução De forehand De Stoujuri Jogou para fora 40 a 15 Hoban Cup 2014 Que você confere aqui Na TV 8 Bom serviço de Stoujuri Provocando erro forçado De Radvanska De Radvanska Aí está Game para Australiana Que faz O seu game De serviço Lidera A polonesa Radvanska 5 a 3 Neste terceiro set A polonesa Pode empatar Com o Canadá Na classificação Do grupo A Caso A Radvanska Confire no serviço Aqui para vencer A partida Segundo saque Grande ataque de Radvanska Na bola cruzada Na paralela Que lindo ponto Agora vem no voleio Excelente jogada De Radvanska Para vencer o ponto 15 a 0 Vamos ao replay Do lance Aí a movimentação Da Radvanska Aí já concluindo O ponto No voleio De backhand 15 a 0 Hobman Cup 2014 Que você confere Aqui na TV 8 Grande bola de Stojo Na paralela Tentou o smash Se defendeu Radvanska A bola vai voltar No segundo smash Não teve perdão Foi no contrapé Grande jogada Linda jogada Para os aplausos Do público Com toda razão Este foi o primeiro smash Radvanska A ainda conseguiu Devolver para a quadra Na volta Smash indefensável 15 iguais Primeiro set Vencido Por Sam Stojo A batalhadora Sam Stojo Por 6-3 No segundo A princesa Radvanska Fez 6-4 No segundo Sete Com muita garra Que serviço Que serviço Que a Radvanska Colocou em quadra Impressionante Na volta A coragem Dessa linda boneca Polonesa Porque olha só O que ela fez No single volley Ela não pegou bem Na bola não Eu vi um barulho estranho Quando houve o contato Da raquete Com a bola Mais bola Mais bola vencedora Claro 30 a 15 A dois pontos Da vitória E agora um ponto só Contra a pé De Radvanska Na paralela 40 a 15 Duplo Match point Para a tenista Polonesa Para empatar o confronto Com a Austrália Já que no primeiro confronto Bernard Tomet Venceu por 6-1 e 6-4 A Gregor Panfeu Belíssimo serviço De Radvanska Provocando O erro forçado De Stojor Vitória Da polonesa Agnieszka Radvanska Por 2-7 a 1 De virada 3-6 6-4 6-3 Terceiro e último set Foi o menos longo Menos comprido 36 minutos Aí está a comemoração Agnieszka Radvanska A princesa De Cracóvia Saudando ao público Aí os aplausos De Gregor Panfeu Vitória polonesa Confronto empatado Uma vitória Para cada país Aí a torcida da Polônia Vai à loucura Polska, 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 polska Polska para tudo quanto é lado E o último serviço Olha só 125 km horários Mas foi um saque Muito aberto Muito angulado Que complicou a vida Da simpática Menina de olhos Verdes A Sam Stojor Verdes ou azuis Mas são belos olhos Aí está a Sam Stojor Saindo de quadra Saindo de quadra Mais um infortúnio Durante a Copa Hopman Ela que já havia perdido Anteriormente No confronto Contra a Itália Para Flávia Peneta Aí está para você O replay Do match point Um saque bem angulado Stojor não conseguiu chegar a tempo E Radivanska Comemora Distribuindo esta bola Para a galera 3, 6, 6, 4 e 6, 3 Placar final E temos a Gnieszka Radivanska A bela polonesa Para a entrevista É Agora o Craig Willis perguntando aí Pela galera da Polônia Ela muito feliz E agradecendo todo o apoio recebido Pelos bicolores Ele se tornou um estareiro No torno Ele se tornou um estareiro Has ele não? Sim Um Um Eu estava muito surpreso Ele se jogou muito bom Tentos Contra alguns Muito bons jogadores Então Eu espero que ele possa jogar O mesmo tempo todo o ano E Nós podemos jogar Um O mesmo tempo Para a grande plan Isso seria uma boa ideia Você tem um muito importante Número Dúmero Para a gente E a fin E a gente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri